Israel Tradicionalmente conhecido por Jerusalém Ele surpreende e oferece atrações para todos os gostos A pequena dimensão do país pode dar ao visitante a falsa impressão de ter pouco a visitar Mas não se engane Independente do turismo religioso Israel oferece incríveis sítios históricos Ao contrário do que você pode pensar, que lá é lugar apenas de Alahu Alokbar, terrorismo Não, não, isso aí não tem nada a ver com Israel Pode passar pessoas com uma metralhadora gigante em cima do ombro na rua Mas é a cidade mais segura do Oriente Médio se a gente for parar pra pensar Mas vamos logo ao que interessa Bem, vamos começar por Cesareia A beira do mar Mediterrâneo esconde-se este paraíso arqueológico Essa cidade portuária de Cesareia data aproximadamente 2300 anos Ela foi um presente de Augusto César para o rei Herodes O nome, homenagem àquele imperador pertence até hoje E o lugar, construído para ser um rico e moderno porto Abrigava também um hipódromo, um anfiteatro, torre de observação, grandes templos, casas de banho e um incrível arqueduto Tudo com a mais bela vista do profundo azul do Mediterrâneo Além do sítio arqueológico que também pode ser visitado por grupos de mergulhadores Os visitantes poderão desfrutar de restaurantes com uma das mais lindas vistas do país Assim como uma das melhores praias de Israel aos pés do aqueduto Durante o verão, shows de música são apresentados no anfiteatro que reproduz o espaço original da cidade As entradas saem a partir de 40 shekels israelenses Traduzindo para o nosso real brasileiro Vamos ficar em torno de 64.47 já para R$ 175 Localizado no ponto mais baixo da terra, o Mar Morto reserva maravilhosas experiências para os turistas O constante nevoeiro de poeira que paira sobre a região confunde o céu com o mar Que na verdade é um lago E mostra um dos mais belos espetáculos naturais de Israel A água de azul intenso com textura oleosa é famosa não só pelas propriedades medicinais cicatrizantes Mas também pelo excesso de sal Tal característica permite que turistas flutuem na água sem nenhum esforço E fazem do Mar Morto um incônico cartão postal local O Muro das Alimentações O Muro das Alimentações É o único vestígio do antigo Templo de Herodes Erguido por ele no lugar do Templo de Jerusalém Muitos fiéis judeus visitam o Muro das Alimentações Não só os judeus, mas pessoas de todo o mundo Para orar e depositar seus desejos por escrito Por ordem do prefeito de Jerusalém 135 famílias árabes foram removidas para a abertura da esplanada do Muro das Alimentações Sem contar os outros pontos turísticos localizados na cidade de Jerusalém O belíssimo Jardim de Bahai Eu acho que é assim que se fala Encanta não só pela beleza Mas também pela energia e a paz A harmonia que ele transmite Imoldurado por tamareiras Os 19 terraços dos Jardins de Bahai Coloridos por flores Impressionam os visitantes Da medida que sobem a encosta do Monte Carmel Sem contar a maravilhosa paisagem fornecida com aquela pepita Olhada de cima O Domo Dourado Agora vamos falar de economia israelita E para isso vamos voltar um pouco no passado O estado de Israel surgiu na prática em maio de 1948 Durante a guerra com seus vizinhos árabes Nesse período houveram bastantes problemas para Israel Seja para enfrentar despesas com o conflito bélico Como acolher os migrantes Criar um novo sistema de administração Burocrático e fornecer bens essenciais Para toda a população Com o aumento da população israelita Por causa da chegada dos migrantes Foi necessário adotar uma nova política econômica Em 1952 Que foi focada na desvalorização cambial O relaxamento gradual dos preços E expansão monetária através do controle do orçamento Segundo Dom Petting A economia de Israel cresceu a uma taxa média anual de 11% do PIB Entre 1950 até 1965 E per capita superior a 6% real De fato Israel recebeu nesse período elevada soma de capital Foram ajuda dos Estados Unidos em transferências unilaterais e empréstimos Reparações alemãs Venda de títulos do estado de Israel no exterior E transferências às instituições públicas Principalmente para a agência judaica Que assumiu a responsabilidade pela absorção de imigração e colonização agrícola Dessa forma tornou-se possível um programa de investimentos maciços Principalmente financiado através de um orçamento especial do governo Pois o principal partido político no poder era de filosofia socialista O que elevou a intervenção governamental na economia em padrão extremo Foram adotadas políticas protecionistas para promover a substituição de importações Instalar novas indústrias e proporcionar subsídios Para ajudar o desenvolvimento das exportações de produtos tradicionais e diamantes lapidados O país teve novas políticas econômicas Revoluções agrícolas Industrialização e desenvolvimento tecnológico Mesmo com tudo isso Israel não deixa de ter alguns problemas A despesa relacionada a segurança e a defesa É de 30% do PIB Enquanto nos Estados Unidos é de 5% Reino Unido 4.9% E França 4% Israel é um país pequeno Mas não tem vizinhos muito convidativos E assim posso dizer E aí pessoal tudo bem com vocês Esse foi o nosso primeiro vídeo da nova série do canal Ambigo o Mundo É uma série que eu estou desenvolvendo ainda Está meio raquítica Mas nós vamos dar prosseguimento E eu pretendo falar de todos os países E para isso eu preciso da sua ajuda Que você comente quais países você quer ver Que você compartilhe com os amigos Curtam os vídeos Se inscreva Porque a gente precisa disso Vocês sabem né Mas chega de enrolação Muito obrigado por assistir o vídeo E valeu